partir para essa articulação, ou o senhor entende que, a partir da definição do palanque em Minas Gerais, o senhor tem que ter uma imagem mais associada à do presidente Jair Bolsonaro? Bom, primeiro eu tenho de lembrar que o PT está aliado aqui com o meu principal adversário, que é o ex-prefeito de Belo Horizonte. E o PT, como eu disse no início dessa entrevista, foi quem arrasou, quem deixou Minas Gerais uma terra arrasada. Se eu precisar falar alguma coisa do PT, é sobre esse trabalho deplorável que eles fizeram aqui, não existe nenhum acordo com o PT. O PT foi uma lástima, um terror para Minas Gerais, isso tem de ficar muito claro. Então, tudo que eu tenho feito aqui é exatamente no sentido de evitar que a turma que destruiu Minas Gerais e que está junto com o ex-prefeito de Belo Horizonte tenha sucesso nesse próximo pleito eleitoral, porque a receita deles é a receita do desastre. Isso está claríssimo, qualquer dado aqui em Minas Gerais indica isso. Mais um dado, só para lembrar aqui, os 853 municípios de Minas ficaram sem receber os repasses do ICMS, da Saúde, do Fundeb, do IPVA, verbas constitucionais. Nós tivemos aqui em Minas prefeitos que renunciaram, que adoeceram e até que suicidaram durante a gestão petista. Então, o que nós tivemos aqui foi algo assim que nunca aconteceu em nenhum estado do Brasil. Aqui em Minas eu farei de tudo para manter o PT o mais distante possível e também resolver ainda os problemas que o PT deixou. Nós já pagamos uma parte da dívida que a gestão antiga deixou, a gestão petista, e ainda temos muito o que fazer aqui em Minas. Minas Gerais, um estado que foi arruinado pelo PT na última gestão. 240 mil funcionários públicos, Monalisa, tiveram o seu nome inscrito indevidamente no SPC Serasa, porque o Pimentel descontou o valor dos mesmos e não pagou aos bancos. Então, o que nós tivemos aqui foram barbaridades dessa natureza e até hoje eu estou aqui pagando esses erros do passado.